Demitida como, Júlia, você entrou numa enorme confusão com um médico. Com um médico que me agarrou e me assediou desde o primeiro dia que eu entrei aqui. Sim, sim, você vai denunciá-lo, vai se abrir um inquérito administrativo e vai se apurar a verdade. Mas ele alega que foi agredido por você e pelo tal rapaz. É mentira! O João veio trazer o seu Belarmino, você sabe disso, você sabe. Lívia, mas o que eu sei, o que eu acho, agora não importa mais, porque isso já passou para instâncias superiores. Mas você não pense que o doutor Ramiro não vai se explicar, ele vai ter que responder, por isso sim. Eu vou mentir, ele vai mentir, Júlia, ele vai mentir do mesmo jeito que ele fez para convencer o cara da segurança, me entregar a minha fita errada e eu trouxe para você ver essa fita que ele me agarrou dentro da sala dele. Lívia, olha, você vai ter que esperar o resultado do inquérito. Se ficar provado que realmente ele é culpado, você vai poder pedir uma indenização ao hospital, porque você tem todo o direito. Mas até lá você não vai poder fazer nada, você vai ter que esperar. Você acredita em mim, não acredita, Júlia. Ai, Lívia, meu Deus, não me perguntei isso, eu não sei mais em o que acreditar. Se assim, o que tem que ser assim, será? A Lívia acabou de chegar. Tá lá na sala da Júlia conversando. Você sabe que ela foi demitida, não sabe? Sei. Eu vou dizer uma coisa para você, Mirna. Apesar de eu ter sido prejudicado porque apanhei do amante dela, eu tenho pena da Lívia. Essa história é muito desagradável, né, Ramiro? Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, mas a Lívia me parece o tipo de pessoa que sai por aí agredindo os outros. De qualquer maneira, ela não podia ter abandonado o plantão. A Lívia é uma coitada, Mirna. Foi abandonada pelo marido. Não tem nenhuma capacitação profissional. Deve dinheiro por aí com um filho pequeno. Ainda por cima foi demitida por justa causa. Não vai receber um tostão. Ainda vai sair dessa história toda com o currículo manchado. Você sabe que essa história não vai ser um aborrecimento só para ela, não sabe? A Júlia vai falar com você. É, eu sei. Mas eu imaginei que ela ia tentar livrar a própria cara inventando uma mentira qualquer. Mas não tem problema, não. Eu tenho a consciência tranquila. Melhor para você, Ramiro. Com licença. Você foi demitido? Oi. Você conseguiu? Mas não era isso que eu queria. Você é doente, não é? Pelo menos tem um lado bom que eu não vou precisar mais olhar para a tua cara. Esse tipo de coisa não se diz, Lívia. Nunca se sabe quando você vai precisar da minha ajuda outra vez. Se depender de mim, Ramiro. Doutor Ramiro. Eu não trabalho mais aqui. E para mim, você não é doutor de coisa nenhuma. Seu lixo! Você devia se envergonhar de usar esse jaleco! Você tem coisas melhores para me dizer, vai. Lívia! Era isso que eu queria te dizer? Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, papai. Tchau, papai. E aí? Foi na delegacia? Ninguém sabe de nada. Impressionante. Os detetives disseram que não tem nenhuma pista. Você acredita? Parece que o autor virou fumaça. Mas ele não morreu, mãe. Eu sinto que ele não morreu. Será, Heraldinho? Mas se ele não morreu, por que ele não dá sinal de vida? Nessa altura ele já podia ter ligado para falar alguma coisa. Olha só, ele pode estar preso. Mas quem é que é querer prender o seu irmão? Bom, eu não quero pensar nisso hoje. Eu vou tomar um banho e vou para lá. Olha só, mãe. Eu vou até a Lívia. Eu vou ajudar ela a trazer as coisas para a casa da dona Suzete. Ela vai ter que devolver o apartamento. Bom, que esse apartamento ia durar pouco, eu já sabia, né? O que eu não imaginava é que meu filho fosse junto com ele. Lívia? Estou aqui, Heraldinho. Arrumando as coisas do Heitor, botando na caixa. Não sei o que fazer. Mas que se eu der para alguém, eu vou estar admitindo que ele nunca mais vai voltar. Mas eu não posso levar para a casa da minha mãe. Não. Deixa que eu guardo essas caixas lá na loja, tá? Você não precisa mais se preocupar com isso. Aliás, você já tem muita coisa para se preocupar, né, Lívia? Não, mas agora que eu perdi meu emprego, meu Deus. Eu estava aqui pensando na vida. O que eu vou fazer daqui para frente? Mas não corre nada na minha cabeça, nada. Lívia. A gente só tem uma coisa para fazer agora. É você engolir o mau humor na minha mãe. E a gente dá continuidade para aquilo que o Heitor começou a fazer. Você sabe o que fazer com a Rosa Graxon, sabe? É, eu tenho umas ideias, mas a Heraldine não vou aguentar de novo a sua mãe. Ela pega muito pesado comigo. Vivian, entra por um ouvido, sai pelo outro. O importante agora é a gente conseguir manter a cabeça fora d'água. Uma hora só, ela vai passar. Tá. Eu prometo que eu vou pensar, tá? Prometo. Ai, mesmo porque se essa onda não passar, Heraldine, eu vou me afogar ali na frente, porque eu não estou aguentando mais. Eu estou começando a ficar cansada. É, eu sei. Sei disso. Mas, ó. Onde você encaixa aqui? Vou levando para o carro, tá? Cuidado aqui na porta. Heraldine, você sabe que tem mais coisas lá? Eu posso colocar aqui? Pode, pode. Tem... Tem mais, sim. Tem só mais duas, mas... Mas você pode ficar aí que eu desço lá e pego, tá? Ai, vou agradecer, porque eu estou morta. Vamos aí. Minha outra, nem vi você entrar, meu amor. Então, me conta. Como é que ficou a sua situação lá no hospital? Não teve jeito, mãe. Fui demitida. Ai, não. Pelo amor de Deus. Não me diz uma coisa dessas. Ah, mãe, não teve. Não teve jeito. Isso é uma tragédia. Eu sei, mãe. Mas tragédia maior teria acontecido se o João não tivesse chegado. A hora que o doutor Ramiro tentou me agarrar à mãe, eu ia... Eu tinha feito alguma besteira. Eu ia perder a cabeça. Mas e agora, Lívia? E agora? Como é que vai ser? Eu vou arrumar o emprego? Sim, mas... Enquanto você não arranja, você não tem nenhum dinheiro guardado. Muito menos eu. Como é que vai ser? Eu molhi o meu orgulho. Eu vou trabalhar com a dona Lully na Rosa Graxa e é isso que eu vou fazer. Lívia, me desculpe. Mas eu disse isso a você aqui, nessa sala. Não dou dois meses e você vai estar ouvindo desaforo daquela megera atrás do balcão da Rosa Graxa. Eu sei, mãe. Eu lembro. Pois é, Lívia. Quem sabe da próxima vez você não me ouve. Bom que você voltou, cara. Não dá pra ficar muito tempo longe de casa. Esse cara é bom. Ele é o Luto Adorável. E você, Suiã? Quando é que vão fazer um herdeiro? É o que eu mais sonho, o que eu mais espero. Mas ela disse que ainda não é hora. Rodilis, assume meu lugar. Eu? Você mesma. Onde foi que você aprendeu isso? Não sei. Eu fui assistir a aula de Kung Fu do Theo. Menina, como ele tá fazendo progresso, tá lutando direitinho. Eu fiquei toda orgulhosa. É, o Theo tá bem animado, mãe. É. É o professor, sim. Ele gosta muito do Lilo. Olha, e honra seja feita, hein. Ele dá uma atenção toda especial ao Theo. E é disso que ele tá pra você dar agora. De um amigo agora com esse sumiço do pai. Mãe, eu não quero que o meu filho substitua a imagem do pai. Ah, mas ele precisa se agarrar uma imagem masculina forte. Pode se agarrar quem? Ao Heraldinho? Que é outro infantilizado pela mãe? Ah, mas além do mais, o Lilo é uma ótima pessoa. Eu não sei por que cargas d'água vocês se esmaram com ele. Você e o Heitor. O Heitor? É o Heitor, imagina. Ia fazendo pergunta sobre o meu inquilino. Eu disse, é um rapaz muito bom, sensível. Você sabe, Lívia, que ele do dia tava me falando sobre a filosofia do Kung Fu. Ai, que coisa bonita. E tem mais. Ele guarda brinquedinhos da infância. Um homem desse não pode ser mau. Tenha paciência. Brinquedo? Brinquedo. Um bonequinho, eu vi lá no quarto dele. Um bonequinho chinês. Uma coisa linda. Um bilhão de anos. Isso é loucura. Tá. De onde? De quem? Você lembra quando a gente colocou pendrive no computador que apareceram quatro bonecos? Claro que eu lembro. Pediu a senha. É. A Floridiniz me disse que a Tia Saudade apareceu com um boneco dizendo que o chinês tinha dado isso pra ela. Estranho, né? O que foi, Lívia? Tá assistindo alguma coisa? Mas ela disse que sabe quem tem o segundo boneco. Quem? O professor na academia. Que dá aula pro Theo. O inquilino da sua mãe. Me mostra o boneco, mãe. Pelo amor, não vai me criar problema com o inquilino? Vai, mãe, vai. Onde tá esse seu boneco? Tá lá no armário, numa caixa. Essa caixa vermelha, essa caixa... É essa aí, isso. Tá vendo? Deixa eu... Vem cá, deixa eu te ajudar. Cuidado, hein? Cuidado, Lívia. Cuidado, vai. Ai, tá vendo? Ó, viu? Que cheio. Um brinquedo de criança ali. Vai aí. O Heitor tava muito intrigado com essa história. Eu acho que a Floridiniz disse alguma coisa pra ele sobre esses tais bonecos. Mãe, eu posso tá enganada. Mas eu acho que isso tem a ver com o sumiço do Heitor. Queria de me dizer que o Nilson sumiu com o Heitor? Ai, Lívia. É uma possibilidade. Não, não é. No dia que o Heitor sumiu, eu passei o dia inteiro em casa. Saí de manhã e voltei antes da hora do almoço. E o Lil saiu quase na mesma hora que eu e foi dar aula na academia. Sei, sei. Ah, não. Chega, chega, Lívia. Guarda isso aqui, anda. Pelo amor de Deus. Ah, se não faltava agora esse homem... Resolver largar o quarto aí, esse dinheiro que ele nos paga por meio vai ser muito útil nessa crise. Vamos, filhota, vamos. Eu nunca gostei desse sujeito. Desde a primeira vez que eu vi. Mas eu gosto dele. Eu gosto muito dele. Ele é educado. Ele paga em dia. É gentil. Toda vez que vai ao mercado, traz uma... Uma... Um agradinho pra mim. Ah, Lívia, olha. Vamos, 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 vamos. Esquece essa história. Pelo amor de Deus. Esquece isso. Vamos, 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 vamos. 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 Liu. Sentiu minha falta? Muita. Eu sempre fico querendo falar com você, perguntar as coisas pra você. Eu não vai acreditar no que aconteceu. Eu derrubei o Vu. Eu apliquei o golpe que você me ensinou e ele não tava esperando. Cuidado, Flora. Eu conheço meu primo. Ele é muito perigoso. Ele pode machucar. Liu. O quê? Por que eu fui escolhida? Porque você tem um bom coração. Agora, preste atenção. Se algum dia você vier aqui e não me encontrar, volte imediatamente ao mundo real. Se você ficar preso aqui, você não vai sair do estado meditativo, entendeu? Nunca se esqueça disso. Agora vamos treinar. Eu queria explicar o que aconteceu, Júlio. Não, Ramiro, por favor, desculpe, mas eu não quero ouvir suas explicações. A Lívia conta uma história, você conta outra, completamente diferente. Ela é minha amiga há muito tempo. Nós trabalhamos juntos também há muito tempo. Eu não tenho por que desconfiar nem de um nem de outro. Pelo contrário. Mas não me compete julgar esse caso, por mais desagradável que ele seja. Eu errei, sim, Júlia. Eu errei num ponto. Eu não devia ter dado a intimidade que eu dei a ela. Mas eu não podia imaginar que ela quisesse outra coisa, senão a minha amizade. Afinal de contas, ela é casada. Não, Ramiro, por favor. Eu já pedi. Não vamos mais falar sobre isso. A Lívia é minha amiga. Eu já falei pra você. E eu vou esperar o resultado do inquérito. Vou esperar o resultado e vou acatar a decisão do inquérito. Júlia, eu não posso permitir que a minha relação profissional com você fique abalada por causa de uma mulher sem escrúpulos. Ramiro, respeito profissional a gente ganha no trabalho. Eu tenho que te dizer que eu fiquei muito abalada com essa história. Não vou mentir pra você. E eu acho que é honesto da minha parte te avisar que eu vou ficar de olho no seu comportamento daqui pra frente. Dona Lully, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que meu interesse em ajudar a Rosa Graxa é por causa do meu filho e por causa das conversas que eu tive com o Heitor sobre a loja. Eu sei. O Heitor nunca me escondeu as suas opiniões sobre a minha maneira de administrar a loja. Eu espero que as nossas desavenças tenham ficado no passado. Porque eu não vou suportar novamente os seus maus tratos. Olívia, eu quero te fazer uma pergunta e eu espero que você seja franca comigo. Que é? Por que você foi demitida? Lívia, eu te fiz uma pergunta. Pra senhora me fazer essa pergunta é porque certamente a senhora já soube da história. Mas eu quero ouvir de você. O que eu fiquei sabendo é que o sobrinho do seu Belarmino agrediu um médico no hospital. Mas por quê? Pra me defender, Dona Lully. Ah, e você não acha estranho esse rapaz sair assim na sua defesa quando nós nem sabemos onde está o meu filho, o seu marido? Pra falar nisso, se não me engano, esse rapaz foi o mesmo com o que o Heitor brigou aí na praça por sua causa. Aonde é que a senhora quer chegar com essa história? Eu lhe digo onde é que eu quero chegar. Eu acho que a cisma do Heitor com esse rapaz não era à toa. Acho que ele devia saber de alguma coisa entre vocês dois. Eu não admito que a senhora duvide da minha honestidade. Eu não lhe dou esse direito. Olha aqui, eu só tô disposta a ajudar a Rosa Graxa porque do jeito que aquela loja está ela vai de mal a pior. Não é verdade. Você veio aqui porque agora você quer ganhar algum dinheiro porque te puseram na rua. Mas a Rosa Graxa não vai te dar abrigo, viu? Porque eu não quero você na minha loja. Foi pra isso que você me chamou aqui? Foi. Não devia ter se dado ao trabalho. meu Deus, eu não posso, não consigo compreender, filha. Como é que você ainda fala com essa mulher, meu amor? Ai, mãe, eu achei que ela fosse querer falar da loja. Eu achei que ela fosse querer dar continuidade ao trabalho do Heitor. continuidade. Caramba, a Lully vai mudar nunca. Nunca que ela vai mudar. Imagina, eu conheço aquela criatura, aquela peste, eu conheço bem uma erva da linha. Ela vai sufocando tudo que tá em volta dela. Sufocou os dois filhos e, ó, ela não vai parar por aí, não, hein? Se eu fosse você, não deixava mais o Théo ir na casa. A senhora não vai falar nada disso pro Théo. O menino já tá sofrendo demais. Filha, ele precisa saber quem é essa outra avó que ele tem. Ouve o que eu tô te falando, Lívia. A Lully, na primeira oportunidade, ela vai tirar esse menino de você. O que é isso, mãe? Ela não pode fazer uma coisa dessa. Não pode, não pode. Não podia fazer muita coisa que fez. Já fez. Arranjou advogado? Diz que você é uma mãe isso, uma mãe aquilo. Pega o Théo e põe no lugar do Heitor. Tudo que essa vejava quer nesse momento, minha filha, é arranjar um substituto pro Heitor naquele armarinho. E o candidato mais próximo é o teu filho. É, tá procurando alguma coisa aí, Suinha? A ficha dos alunos da noite, cara, eu tenho certeza que eu pus por aqui. o que é isso aqui? Isso aí, não sei. Nossa, parece uma das minhas pílulas. É açúcar. Luzani, quem colocou isso aqui? Ah, Suinha, minha filha, olha, eu não sei de nada não, viu? Se tu quiser uma explicação, pede lá pro teu marido. Jazão! Oi. De quem são esses torrões de açúcar? Ahn... Eu não sei. Claro que isso sabe. Você tá me dando açúcar ao invés das minhas pílulas, é isso? Ahn... É isso! Ô, Suinha, me espera, Suinha. Suinha, me ouve. Suinha! Me espera, Suinha. Me escuta. Me escuta. É, colega, vai casar com lutadora, dá nisso. Ô, Suinha. Suinha. Me escuta. Dois a zero, as mulheres estão na frente. Isso não se faz. Você sabe o quanto esse campeonato é importante pra mim. Eu vou dar aula agora e a gente vai conversar depois. Você para de rir. Para de rir, tá? Para de rir, porque essa ideia foi sua. Epa! Nem vem que não tem, meu filho. Vocês que são amarelos, vocês que se entendam. Posso entrar, Flor? Lívia! Que surpresa! Claro que pode! Vem. Tudo certo. Senta aqui. Flor, eu vi o teu boneco. No armário do Lio. É um dos bonecos que aparece quando a gente coloca o pendrive no computador, não é? É, eu acho que é. Eu vi uma vez só, mas eu acho que é esse. Parece um brinquedo dos crianças, não é? É, Lívia, esses bonecos são como o biscoito da sorte. Eles têm um pergaminho dentro. Dentro dele? Isso, tem um encaixe e aí tem um papel ali dentro. Que papel é esse? Eu acho que são pistas para chegar na senha e descobrir o conteúdo do pendrive. Tá, eu vou ver se eu encontro. Lívia, toma muito cuidado. Não deixa ninguém perceber que você está atrás disso. Pode deixar, tá? E se eu descobrir qualquer coisa, eu venho e te conto. Tá, Jô? Lívia, não esquece. Toma muito cuidado. Tá bom. Tchau, tchau. Tudo bom, mestre? Você sempre chega na hora, hein? Isso é um bom sinal. Já está acabando aí, tá? Tá. Essa moça não gosta de mim, não. É bobagem dela, mestre. Ela acha que você tem alguma coisa a ver com o pendrive. Pendrive? Ah, a minha história é muito comprida. Um dia eu te conto. Sabe por que ela não gosta de mim? Por quê? Porque ela sabe que eu vou te transformar num guerreiro muito melhor do que ela. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Né, filha? Legenda por Sônia Ruberti 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 E ele aceita fazer Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti É, era como o meu tio, né? Se por acaso, algum dia, você decidir sair da Rosa Graxa, eu gostaria muito de ter você amolado, aqui, trabalhando. Obrigada, João. Obrigada. Eu estava com muita saudade. Sabe o que eu queria? Ter uma foto tua. Isso não é possível. Eu sei. Lil, depois que o meu aprendizado acabar, o que vai acontecer? Você vai ser minha salvadora. E depois? Depois é depois. Você ainda tem muito o que aprender. Vamos trabalhar. Eu vim pra te dizer que já se passaram quatro, quatro, não, cinco meses, e eu não vi resultado nenhum das ideias modernas que você e o Heitor queriam implantar. Mas se fosse tão fácil, dona Lúlia, a loja não teria chegado ao ponto que chegou. Eu disse pra senhora que não ia ser tão fácil assim recuperar um negócio que a senhora vem afundando há anos. Ah, eu que venho afundando? É, é, é. A senhora sim. Olha aqui, eu não vou admitir você dizer que a loja vai mal por minha culpa. A Rosa Graça já existia há muito tempo antes de você. E as coisas só começaram a piorar, se você quer saber, depois que a senhora começou a encher a cabeça do Heitor. A senhora é louca. A senhora é louca ou é muito má. Porque eu venho me matando aqui dentro, eu e o Heraldinho, pra recuperar esse negócio, e a senhora não consegue enxergar. Não, não. Pior. A senhora finge que não enxerga, não admite. A senhora tá certa. A loja é sua. Faça bom proveito dela. Dá licença. Lembra que você disse que se eu quisesse eu poderia trabalhar com você? Claro que eu lembro. A proposta ainda tá de pé? Sempre. Então pode contar comigo. Transcrição e Legendas. Modernista. Obrigado.